Não! Tois doentes, fodidos, querendo fazer gravação de vídeo. Eu tô doente. Chegamos! Chegamos, faz tempo que a gente não vem aqui falar assim. Faz, porque eu tenho ficado sozinho aqui nessa salinha. Tamo de volta. Tamo de volta, sim. Com recados, com perguntas que a gente vai responder, com beijos. Com certeza. Com tudo isso, com certeza. Vamos lá então. Tem um monte de recados, mas todos valem a pena, então... Eu ficaria aqui, não iria embora não. Eu também não iria embora, nem pularia os pedaços do vídeo, porque realmente os recados estão muito bons. Oi, gente. Eu vim aqui, eu sou o primeiro recado. Primeiro recado, meus amores, minhas lindezas. Semana passada estreou a nossa terceira temporada da websérie It's Time To Travel. Sim, sim, sim. Já tá no segundo episódio, hein? Sim, o segundo episódio foi pro ar ontem, quarta-feira. Então, se você tá assistindo esse vídeo no dia que saiu, ainda dá tempo de assistir o episódio 1 e 2. E já ficar ansioso pro terceiro episódio, porque eles estão lindos. Exatamente. A Karina é maravilhosa. É que não é igual a Netflix, né? Que sai tudo novo. Não. Vai sair nos poucos. Vai sair nos poucos. Do modo das antigas. O que eu acho mais legal, porque assim, é uma perspectiva totalmente nova, porque a Karina nunca tinha saído do país. E você conhecer uma cidade, porque às vezes você já ouviu falar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E ver como é que é, assim, a pessoa chegando, o que ela tá experienciando ali. E assim, você poder acompanhar realmente ela, assim, acompanhar o que ela tá fazendo. Tem algumas coisas que ela quis fazer que foi muito surpreendente, né? Sim. Não posso falar. Ai, gente, sério. Foi muito bom. Vocês têm que assistir. Não, é sério. Assiste, assiste. Que é incrível. Vamos lá. Próximo recado, Edu. Queria agradecer o pessoal que foi nos E-Double Encontros. Rolou E-Double Encontros. Do Civic Pub em Curitiba e do Roncos Pub em Salvador. Eles, junto com a Popping School to Rolmate, fizeram esses encontros serem lindos, então... E todo mundo que foi, claro. Porque vocês são insacionais. Vocês toparam, vocês saíram lá da zona de conforto. Que tipo, sabendo, mas aqui pelo horizonte, as pessoas não saem se não é sexta-feira, não. Teve uma galera que tomou um shot ainda, então eles tomaram animados também. A galera ganhou um shot. E se vocês acham que a gente tem que fazer mais encontros pelo Brasil afora, deixa aqui nos comentários onde você quer que a gente vá. E quem sabe a gente vai também? A gente, a gente. Ai, meu sonho, gente. A gente tá tentando. A gente vai estar em São Paulo. Né, gente? Porque a gente vai estar no IWXP. Que já é um recado. Aliás, IWXP é edição 3. Eu tava gostando de pensar nos nomes. Edição 3, o retorno, né? A Sociedade do Anel. São Paulo, 16 de março. Senac, entra no www.com.br. Para você já acompanhar, já se inscrever para receber notificação assim que sair a primeira venda. Vai ser mais barato que comprar antes. Eu soube, vocês sabem, né? No ano passado, quem foi? Pois é, muita gente ficou sem ingresso. Exato, tem isso também. Então assim, não vamos deixar para a última hora que nem no passado. Né, gente? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Para quem tá em Dublin, e Dublin Pro vai estar aqui de novo. A gente vai fazer mais uma versão. E não é uma versão só, tá, mano? É uma versão dupla. Quem já foi no Dublin Pro 1, pode ir no 2, porque vai ser a parte 2. Então mesmo que eu já estiver no 1, eu ainda vou ter coisas que eu vou aproveitar. Vai ser totalmente novo o conteúdo. Gente que não apareceu no primeiro, vai ser no segundo. Uma parte do Pro vai ser toda em português, com pessoas que estão aqui do mercado. da Irlanda, mas que são brasileiros, ou que falam português. Para poder te ajudar, mas você não tem inglês tão bom. Mas aí a parte avançada, que é o Dublin Pro Advanced. Esse vai ser mais foda ainda, porque você vai ter mais tempo para fazer revisão de currículo. Tudo em inglês. Mais tempo para você passar com o LinkedIn. Mais tempo para você fazer seu mock interview. Tudo em inglês, porque vai ser hora de você praticar. E aí, qual vai ser a vantagem, mano? Qual vai ser a vantagem, Edu? Vai ser um grupo menor, vai ser um grupo que vai ser menos da metade. Por quê? A gente vai conseguir dedicar mais tempo e tentar separar vocês por áreas que você trabalha. Se você não conseguir comprar ingresso, edublin.com.br barra pro. Você já consegue ver o que tem de informação e se inscrever. Se você já fez o primeiro, faz a parte 2. Você não precisa fazer a parte 1. Você faz a parte 2 agora. Quem não fez nunca, não foi, vai na parte 1. Ou vai nas duas partes. Mas corre, porque vai ser bem menos quantidade de gente. Vai ser muito menor. Então vai ser muito mais tailored. Nós ouvimos o feedback de vocês, né? Exato, exato. Mais tempo que todo mundo vai passar. E é a consequência que você tem que correr, porque vai acabar a ingresso mais rápido. Outra coisa, Eru, por falar em coisa boa. Eu queria dizer que a gente achou um pastel de pera aqui em Dublin. E a gente precisa compartilhar essa informação com o pessoal. A gente foi lá no Pastel King e a gente comeu coxinha, que é uma maravilhosa. Pastel de frango com palmito e requeceu na carro. E a gente comeu, comeu não, tomou caldo de cana e comeu pudim. Nossa, é verdade, pudim. Meu, olha essa repensão. A gente até gravou umas imagens pra vocês verem. Pra quem tá no Brasil, eu sei que tem isso aí toda hora, mas pra quem tá aqui em Dublin, eu tenho certeza que vai morrer, vai salivar, vai sair babando nesse vídeo. Aquilo é pastel de ar, não, né? É pastel montado de... Não, bem inchado. Parece um bolo aqui, mas tem tanta recheio que tem. A gente veio aqui hoje na Oriental Pantry, na Moura Street, no centro de Dublin, pertinho do Spire. E a gente veio conhecer o Pastel King, que foi patrocinador do Dublin Pro. E hoje a gente veio aqui experimentar o pastel feitinho na hora. E a gente ainda descobriu que nesse mercadinho tem, assim, tudo o que vocês imaginam. Tem batata doce brasileira, tem água de coco, tem liló, eu gosto muito. Tem chuchu, meu Deus, eu vou levar a feira. Em casa tem mandioca. Tô feliz, simplesmente, plena. É muito boa a coxinha. Tipo, crocantinha por fora. Vale muito a pena. A gente vai deixar o link deles aqui embaixo pra vocês irem lá conhecer o dia que der aquela vontadezinha. Que até por mim eu ia todo dia, né? Mas não posso. Outro recado, Mar. Outro recado. Esse é o momento que é rápido. Pessoal, baixe o app do Dublin. Tá começando a ficar mais foda ainda do que já era. Porque agora a gente conseguiu lançar tudo que a gente tinha que lançar do chat, de chat em grupo. Tem um wall feed que agora... Como é que fala wall feed em português? Timeline? São mural de recados. Tem um muralzinho. Que vai sair. Que vai conseguir pôr notificações pra vocês lá específicas. Pra quem tá em determinados momentos do seu intercâmbio. Então, baixa. Mas, gente, pedi um favor zas pra vocês. Se vocês encontrarem nenhum problema no app, manda e-mail pra gente no contato. Ou, se você chacoalhar o celular, ele vai aparecer sua agenda pra você reportar erro. Ou, clica lá no seu perfil. Configurações, reportar um erro. Por quê? Porque tem gente, sabe o que faz o quê? O quê? Dá uma estrela pra gente lá na App Store ou dá uma estrela pra gente no Google e fala assim. Não conseguiu acessar o app. Se você não conseguiu acessar, não dá uma estrela pra gente porque isso caga todo o review e é ruim. E tipo, se você não conseguiu ajuda, a gente ia melhorar. É, manda um e-mail e fala assim. Deu esse problema? Porque não vai adiantar nada você dar uma estrela aqui, a gente vai demorar mais pra chegar até você. Se você mandar um e-mail e falar assim, ó, deu o pau, a gente consegue já na hora falar com você, ver qual versão que você tá usando. Às vezes foi uma questão de versão que atualizou. Às vezes é uma versão do seu Android que você tá usando. E a gente consegue consertar em cima do seu caso específico. Mas se você mandar lá no App Store, vai demorar mais, sabe? E não vai consertar e vai piorar toda a situação pra todo mundo. Vamos mandar beijo? Beijo rápido para a nossa querida Larissa Ascioli, que sempre comenta os nossos vídeos. Queridíssima. Beijo pro Jonathan Silva. Beijo pro Odilei Henrique, que também é lá de Prudente, minha terra natal. Então beijo pro Odilei. João Vitor Freitas. Bertinho Martins. E Camila Saldonas. Beijos lindezas. Não despaçaria. Pergunta da Ana Maria Souza Santos. Por favor, quanto eu precisaria levar em euros pra ficar oito meses em Dublin? Eu fiquei sabendo, tá? Que Nini, queridíssimo, pauta do Nini, fez essa pauta. E ele falou que no salão do estudante, nas três cidades que eles visitaram, um monte de gente não sabia quanto tinha que trazer dinheiro pra cá. Eu não acredito. E a querida Ana Maria também não sabe. É, não é Ana Maria, não. É Ana Maira. Ana Maira ou Ana Maira? Se for Ana Maira, é Maira que nem eu. Mas vamos lá, a pergunta dela é... Ana, 3 mil euros é o que você tem que trazer legalmente falando, né? Legalmente falando. Os órgãos pedem pra você trazer 3 mil. Exato. Você não entra com menos, esse é o fato. Então a gente recomenda você trazer um pouquinho mais do que os 3 mil euros. Sim. Porque tá fácil não, né? Não tá fácil não. Ainda mais, dependendo da época que você vem, às vezes não tá tão fácil achar uma casa, às vezes tem que estender uma host family ou estender um rosto e tal, e aí você acaba gastando um pouquinho mais. O que acontece é, quando você chegar, você vai colocar esses 3 mil euros numa conta bancária. Quando você for tirar o seu visto, você precisa estar com esses 3 mil euricos na sua conta. Vamos supor que você tenha aí um mês entre você conseguir agendar um horário e abrir a sua conta no banco, pegar o endereço, não sei o que, pra você ir lá tirar o seu visto de 8 meses. Você deposita e depois faz o extrato, né? Você tira o extrato. Exato. O extrato, o dinheiro tá lá. Até acontecer isso que a Ana tá falando. Exato. Você tem os seus gastos. Você vai comprar ali uma roupinha na pênis, que tá frio. Você vai alugar uma acomodação temporária, vai comprar comida. Então sempre traz um pouquinho a mais. Pelo menos uns 500 euros a mais. E hoje em dia a gente sabe que não tá fácil. Mas aí, força na peruca que vai dar tudo certo. Mas traz um pouquinho a mais sim, que é mais garantido. Pergunta do Everton Fraga. Vocês já podem pedir a naturalização irlandesa? Li que depois de alguns anos de residência legal, você consegue a cidadania pela naturalização e também o passaporte irlandês. Gosto muito do canal e já o sigo no Instagram. Obrigado por tirando essas dúvidas. Beijos. Um beijo pra você também, Everton, querido. E obrigado por seguir a gente no Instagram. E quem ainda não segue a gente, por favor, siga eu, Edu e Dublin lá no Instagram. Eu não posso e não pedi, porque eu não tenho visto de trabalho aqui na Irlanda. Eu tinha meu visto de estudante. E depois eu consegui a minha cidadania portuguesa. Já tá resolvida. Tô resolvida, não preciso. Passaporte vermelho. Pra quê? Já tenho dois, não vou pegar mais um. Não. Nunca nem olhei se eu poderia. Não é um interesse pra mim. Agora, o Edu que veio pra cá e tem um visto de trabalho. Bom, na verdade, uma vista eu tirei de trabalho já tem muitos anos. Já tem sete anos, mais ou menos. Já tem sete anos, eu acho. Ou oito anos. Então, na época, era o que chamava de Work Permit. Que agora é o General Employment Permit. E aí, depois de cinco anos que você tem esse visto, você já consegue. Depois da renovação da carteira do IRP, ela vira Stamp 4. Vira como se fosse o visto de quem é casado com o Europeu também. Então, o visto que você não precisa mais ficar associado a uma empresa. Mesma coisa pra quem tem Critical Skills, mas Critical Skills você diminui o tempo. Não são cinco anos, acho que são dois anos agora. E aí, você também consegue o Stamp 4. Com o Stamp 4, você tá tranquilo no sentido de... Você pode ficar aqui sem precisar estar associado a uma empresa, sem estar com um emprego garantido e tal. Depois disso, o Stamp 4, você pode sim aplicar. Você tem direito de aplicar pra uma residência. Pra quem eu não apliquei ainda, porque pede documento pra sua vida inteira. Toda é uma burocracia. Pra quem não foi o BR, tá fudido. Muito complicado, gente. Pergunta do Gabriel Moreira. Oi, Gabriel Moreira. Pessoal, quem não bebe fica meio sobrando aí na Irlanda? Porque a relação deles com a bebida parece meio louca. Eu acho assim, dependendo do grupo, eu acho que você pode sentir uma pressão por você não estar bebendo. Mas eu mesmo, esse ano, teve vários períodos do ano em que eu não estava bebendo. Porque eu estava fazendo meus cursos e estava trabalhando na minha espiritualidade, na minha energia. Então, eu não estava bebendo porque eu estava fazendo esse processo de limpeza mesmo, energética. E bebia água, ficava muito tranquila. Ou senão, cerveja sem álcool. Cerveja sem álcool também é uma boa. Então, não. Você não vai ficar sobrando porque você não bebe. Você vai estar com o seu copinho de água, com o seu copinho de coca, com o seu copinho de cerveja sem álcool. Não importa. Nunca deixe de respeitar a sua vontade, sabe? A sua verdade. Se você não quer beber, não vai beber achando que você precisa beber pra se enturmar. Você vai se enturmar, você vai fazer amigos de qualquer jeito. Isso aqui é a pergunta da Claudia Cal. Como fazer parte da equipe de conteúdo do E-Dublin? Queridíssima Claudia Cal. É muito simples. A gente vai deixar um link aqui embaixo. Você pode entrar no site do E-Dublin e mandar o seu texto. E a nossa gerente conta da queridíssima, a Avani, um beijinho, Flor. Ela vai dar uma olhada no seu texto, vai ler, vai responder pra você com feedback. E o seu texto pode ser publicado. O texto que você vai mandar, inicialmente, ele é um texto colaborador. Assim como muita gente manda. Que é contar a sua experiência, contar alguma coisa de você. E, enfim, compartilhar alguma coisa nova. Se você sentir essa vontade de fazer mais e tiver como se comprometer a isso, aí vira um negócio mais. Sim, mas manda o seu texto com certeza também. Já fiquei curiosa para ler. Entra lá no site do E-Dublin, dá uma olhada nas coisas e pensa. O que eu senti falta aqui? O que eu acho que eu tenho pra adicionar nesse conteúdo que já é tão sensacional? E aí, o que você tiver pra adicionar, você manda pra gente. A gente vai ficar muito feliz de publicar seu texto. Fala a pergunta, Gabriel Moreira. Querido. Posso fumar em ambientes fechados na Irlanda? Não. Mas tem muitos pubs que tem uma área interna mais aberta pra você fumar. Ou, se não, você tem que ir pro lado de fora. O que ajuda muito a gente a parar de fumar. Porque, né, não é fácil lá fora ficar... Tem vários problemas que te fazem em parar de fumar. O que é ótimo. Porque é caro. E segundo que é... Nossa, é muito caro o cigarro aqui. E assim, vamos respeitar o cabelo dos outros, por favor. Nossa, gente... Se você pudesse fumar lá de dentro, vai pra fora fumar. Você vai em aeroporto, essas coisas, tem aquela área de fumante. Parece uma cabine telefônica. É, cheio de fumar. Parece uma balada com gelo seco. Você tá em jeitinho ao seu redor, tentando... Enfim, eu receio da opinião de cada um. E a decisão das pessoas fazerem o que elas querem na vida delas. Mas é uma coisa que faz mal, sim. E assim, se você é fumante, seja consciente das pessoas que estão em volta. Às vezes você tá numa área externa de um pub. E que pode fumar. Mas você vê que tem pessoas comendo perto de você. Tem cachorro. Sabe? Então, tipo, tenta evitar. Dá uma saidinha, vai ali pro lado fumar. Seja mais consciente de quem tá em volta de você. Porque realmente é uma coisa que acaba invadindo o espaço das outras pessoas. Apesar de ser uma escolha sua. Mas tenta não fumar que você vai economizar dinheiro ainda pra outras coisas mais legais. É, gente. Não vale a pena, não. Só traz coisa ruim. E se vocês estão querendo parar de fumar e estão tendo dificuldades, manda uma mensagem pra mim no meu Instagram pessoal. Que eu tenho umas palavras de conforto pra vocês. Olha só, chegou uma pergunta pelo Instagram. Aliás, se quiser mandar pergunta pelo Instagram, pode mandar. Arroba nega underscore 317. Muito bem. Quanto tempo você acha que é necessário para se preparar para o intercâmbio? Uma ótima pergunta. Tem gente que se prepara em 10 dias. Tem gente que se prepara em 3 anos. O tempo que você vai precisar para se preparar para o seu intercâmbio vai depender de muita coisa, né? Mas a principal é você. Porque assim, vai depender de quanto dinheiro você consegue juntar todo mês. Vai ter que pensar a primeira coisa. Você já tem certo pra onde você quer ir. Vamos supor, Irlanda. Aí você quer vir pra Galway, você quer vir pra Dublin, você quer vir pra Limerick. Então você vai pensar nas cidades, vai pesquisar sobre a cidade. Sim, vai pesquisar. Aí quanto custa? Aí depois você descobriu quanto custa e tal. Você pode começar a juntar dinheiro agora. Mesmo que você nem decida no final não fazer intercâmbio. Mas se você juntar dinheiro é sempre bom. Tem todos esses passos, sabe? Tem tudo que você precisa pesquisar e decidir. Tem essa parte do planejamento financeiro. Mas assim, a gente tem uma coisa muito incrível para ajudar quem está se planejando. Duas aliás. Duas coisas muito incríveis. Só muda o nome do formato, né? Exato. Primeiro a gente tem um e-book maravilhoso de planejamento do intercâmbio, que é muito querido mesmo. Quanto custa? Não custa nada. Gente, tipo, mais fácil que isso, não tem. A gente inclusive fez dois vídeos também das duas primeiras partes desse e-book. A gente tem dois vídeos que estão aqui no canal. Você pode assistir os links que estão aqui embaixo. Mas o e-book é super querido. Você pode baixar, você pode ler a hora que você quiser, de onde você quiser. E se você tiver preguiça ou for daquelas pessoas que ficam enjoadas lendo uma coisa no seu celular enquanto está no transporte público, o que eu fiz? Eu narrei, gente. Virou um audiobook. Eu não estava com essa voz aveludada de hoje. Estava com a voz bem melhor. Eu li o e-book inteirinho e transformamos num audiobook tudo o que você precisa saber. E quanto custa esse aqui? Isso aí é caro, hein? É de graça. Tem o saque do interior? Tem, é querido. Faz parte, né? Vem comigo. É parte do pacote. Mas sério, gente, baixem o e-book, baixem o audiobook. Tem todas as informações que vocês precisam, sabe? A gente condensou tanta informação importante numa coisinha simples, que você baixa de uma vez e tem tudo o que você precisa ali. Realmente não tem como ficar mais fácil que isso. E agora a gente pode comer e tomar um chadinho. Gente, obrigado de novo e manda esse vídeo para os seus amigos. Manda pergunta nos comentários, manda pergunta no Instagram. Não esquece de curtir o vídeo. Compartilha esse vídeo com as pessoas queridas. Segue a gente lá no Instagram também. Segue o E-Dublin. Lembre-se que a gente tem um site maravilhoso com muitos textos incríveis. As pessoas não sabem se eles têm site. E-Dublin.com.br. Querido, site querido. E a gente se vê no Pro, quem tá aqui no E-Dublin e quem não tá em São Paulo. Ou a gente se vê na Pro-ci-ma. Fiz uma piada bem reduva. Você sabe como eu me sinto agora? É isso, gente. Tchau, boa noite. Beijinho. Tchau. 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 Obrigado.